Fala turma, beleza aí? Como vocês estão? Eu vou mostrar pra vocês aqui, dá uma olhada nesse CD, tá ocorrendo aqui a dispersão das cores e olha só que legal, dá pra você ver certinho, principalmente aqui em cima, a parte de cima aqui, as sete cores monocromáticos, então você vai desde o vermelho, a laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, ou seja, na prática aí, a gente tá vendo aí as sete cores monocromáticas e também o espelho aqui, o CD ele tá servindo como uma superfície polida e refletora, é um espelho plano, ele tá servindo como um espelho plano, ou seja, ele vai formar imagens sempre o que? Simétricas, então por exemplo, eu tô filmando aqui, tá aparecendo meu celular e bem no cantinho aqui, olha lá, minha orelha, aí eu olho, nossa, minha orelha tá grande? Não, então se ela tá grande na imagem é porque ela é grande mesmo, tá? Ou seja, o espelho plano ele forma imagens o que? Simétricas, tá? Então se você se achar cabeçudo diante de um espelho plano, é porque você realmente é cabeçudo. Outra coisa que o espelho plano faz, ele forma imagens simétricas, sempre virtuais, tá? E as imagens, tá? Toda vez que um raio de luz chega no espelho, ele acontece isso aqui, ó, ele chega e sai com o mesmo ângulo, ou seja, ocorre o fenômeno da reflexão total. Bem, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, nesse pequeno vídeo, é sobre um papel aí, chamado uma folha fotográfica, né? Papel fotográfico. Então vocês vão perceber que esse papel aqui, a luz, na verdade, queima ele. Então, quando a gente fazer um experimento chamado pinhole, a gente usa uma luz dessa. O verde, ele é uma das cores, assim, que tem uma frequência um pouco elevada. É um laser verde, esse daqui, vocês já conhecem o laser vermelho, então eles têm frequências diferentes. O que que vai acontecer com esse papel? A luz está queimando ele, entendeu? Então, se eu deixar esse papel aqui diante do sol, ele vai ficar escuro. Então, repararam aqui, ó, ficou umas manchas, por quê? Porque a luz estava queimando eles. Então, se eu tivesse... Aqui, ó, reparem que agora ele tá ocorrendo o quê? Reflexão, ó, tá vendo? Se eu colocasse aqui uma luz branca, ele queimaria mais, entendeu? Então, pra vocês terem uma base que no papel fotográfico, né? Nós temos aqui a queima... É um produto que só a química explica. Ou seja, eu consigo escrever com a luz, ok? Bem, então eu espero aqui um pouquinho de reflexão que eu mostrei aqui. Olha lá, o fenômeno da reflexão. Com o fenômeno da dispersão da luz aqui, num CD, mostrando as cores do arco-íris, né? Que são as sete cores monocromáticas, mais ainda o fenômeno da reflexão. Ou seja, eu consigo me ver diante de qualquer superfície polida e refletora. Então, espelhos planos sempre formam imagens virtuais, de mesmo tamanho, simétricas e enantiomórfas. O que quer dizer isso? Que se eu ler Giordano, eu vou ver lá no espelho Giordano escrito ao contrário, ok? Por isso que existe a palavra ambulância, polícia e bombeiro nas returas escritas ao contrário. Porque quando o motorista vê, ele vai ver, na verdade, tudo certinho. Beleza, turma?